Na favela do pó é ele que manda Na favela do pó é ele que manda Na favela do pó é ele que manda This is my dad This is my dad This is my dad DJ Eduardo é foda This is my destiny This is my destiny DJ Eduardo, caramba Salto o meu galão Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra Viela Vai ser papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Toma, toma, jada No bailão do Iraque tá foda aí caralho Ai no bairro do Elisa, no caro metal, o imã é fio Ai tem uma joizinha, Fernanda, Raissa, a mão No bailão da plataforma tá o imã de piranha, tá o imã O imã, o imã de piranha tá o imã Alô de Eduardo Tá o imã, o imã, o imã de piranha tá o imã O imã, o imã de piranha tá o imã This is my daddy, this is my daddy, this is my... This is my destiny Esse é mais um leto de Eduardo Deus me livre, socorro Esse é meu destiny Várias mamas, tudo bem que eu vou levar só pra Viera Vai ser pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa E aí o funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado pô Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito